Temos que encontrar uma estrada! Ai, passarinho, furta! Se quer o templo, vai ter que passar pela gente, entendeu? Tô morrendo de medo! Tá, vamos lá, galera! Mó viagem de gudão! Desista, seu monte de cena! Levanta a cabeça, seu urubu! Tá pensando que vai a algum lugar, é? Como quiser! Não! 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 Eu peguei! Eu peguei o cara! Ainda não, monstro de pinte! As aparências enganam! Você não vai pegar, não! Você não me pega! Muito bom! Prontinho! Deixa aí! Saúl, daqui você não pega! Acho que você acertei! Certo? Tchau!